MÚSICA 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 Agora fechando o carro Mendes deste domingo, nós estamos aqui na 15 de novembro na Vox Volkswagen. Afinal de contas, você merece levar para a sua garagem um Volkswagen zero quilômetro. E para esta semana, a Vox Volkswagen da 15 de novembro, além de preços, promoções, taxas e condições especiais na linha zero quilômetro, tem também lançamento. Olha só a novidade na Vox Volkswagen. É o Virtus, lançamento 2018. Virtus é um sedã médio, com o maior espaço interno da categoria. Vem com porta-malas de 521 litros e muito mais. Virtus já está disponível aqui na Vox Volkswagen da 15 de novembro. Ele vem com motor 1.0 TSI, com câmbio automático de 6 marchas e 128 cavalos de potência. Vem com painel digital, bancos de couro, ar digital, GPS e muito mais. Virtus, você precisa conhecer. É o lançamento 2018. É a novidade na Vox Volkswagen da 15 de novembro. Virtus vem com chave presencial, com start-stop. Tem controle de tração, mais ABS nas quatro rodas. Vem com volante multifuncional, com câmbio borboleta. E mais, tem piloto automático, mais quatro airbags. É o sedã mais seguro do Brasil. Você não pode perder a oportunidade de conhecer na Vox Volkswagen, aqui na 15 de novembro, o lançamento 2018. Virtus, você precisa conhecer. Venha esta semana para a Vox Volkswagen da 15 de novembro. Faça um test drive. Afinal de contas, você merece ter um Volkswagen zero quilômetro na sua garagem. Programa Carro Bem 10, volta aqui na RIC TV Record no próximo domingo. Todos os domingos, das 8h30, às 9h da manhã, nós estamos aqui na Record com as melhores ofertas no Carro Bem 10, preparadas para você.